A Cidade de Sorriso A Cidade de Sorriso Pioneiros e origem alemã Formam em solucra da inicia Um paraíso nos pés da serra Holândia, rica terra Onde brota a vida, o progresso, brota o pão Minha querida terra Holândia, sagrado chão Estuda a água no alto da serra Ele representa as riquezas naturais Uma fonte de águas sulfurosas Mostra o nosso respeito pelos teus mananciais Holândia, rica terra Onde brota a vida, o progresso, brota o pão Minha querida terra Holândia, sagrado chão A maior riqueza Desde os pioneiros É tão pouco que é amigo E espiraleiro E no dia a dia Alegra trabalhar É exemplo de bravura E orgulho brasileiro Holândia, rica terra Onde brota a vida, o progresso, brota o pão Minha querida terra Holândia, sagrado chão Onde brota a vida, o progresso, brota o pão